O mundo não está preparado para Spider-Man 2, disse a Playstation. Realmente, não estamos preparados para isso. O mundo não está preparado para fazer isso. O mundo não está preparado para fazer isso. O mundo está preparado para fazer isso. O mundo está preparado para fazer isso. A desenvolvedora faz de tudo para o consumidor comprar seus games na pré-venda, mas quando entrega um produto final, infelizmente decepciona. É o caso de Spider-Man 2? Lamentavelmente, em parte sim. Não chega a ser um game injogável, mas tive bugs que atrapalharam meu avanço na história e bugs visuais horríveis que superam até os jogos da Ubisoft. Lembrando que sou fã do Homem-Aranha, só estou fazendo esse vídeo como desabafo do infeliz caso que a indústria dos games está se tornando. E enquanto tiver pessoas que apoiam isso, vai ser pior para todo mundo. Particularmente, eu estava num hype absurdo para jogar o novo game, pelo que foi entregue nas obras anteriores, principalmente o Spider-Man 1. E confesso que fiquei bem decepcionado. Zeramos o game ao vivo aqui no YouTube. O modo história, se quiser conferir, está aqui no card a playlist completa. E estamos rejogando lá na roxinha no modo supremo, que é o modo mais difícil, que libera assim que você zera o game. Onde, para mim, se comparado com o modo normal, não muda muita coisa. Outro ponto negativo aí para o jogo. Não quero entrar no mérito aqui de história, porque mudaram muita coisa. E isso é do universo da Playstation, da Insomnia, que achei interessante, achei bacana, exagerado em algumas partes. Que até eu brinquei em live, só falta o Carnificina ser o JJ Jamerson. Mas a história até que é convincente. A história, as cutscenes, principalmente as missões secundárias, pessoal. Façam, se você for jogar o jogo, façam as missões secundárias. Não deixe de escapar. Então, não vou entrar no mérito aqui de história. Não quero fazer uma review sobre o jogo, porque aqui no YouTube tem milhares de reviews. E esse não é o intuito do vídeo. Mas o que tem poucas pessoas aqui falando, é sobre os problemas que o jogo tem. Realmente, muita gente omitindo, com medo de perder patrocínio, com medo de perder acesso antecipado. Acredito muito na experiência de cada um. Pode ter sido que para você o jogo não bugou. Mas eu acho que esses casos são raros, porque não é um ou dois bugs isolados. E pronto. São vários e vários bugs. De sumir personagem, ficar preso na parede, o jogo não indicar o lugar que você tem que ir. Eu acredito muito que vão abafar esses pontos negativos do jogo. Vão jogar para baixo do tapete. Arrumar com as novas atualizações. Mas fica aqui o desabafo do triste lançamento de Spider-Man 2. Vale quase 400 reais? Para mim, não vale. Porque se eu soubesse que o jogo estaria assim no lançamento, eu teria esperado mais um pouco. Confesso. Para ter uma experiência melhor. Então é isso, rapaziada. Vou deixar aqui no final do vídeo. Para quem ainda não acredita, né? Para quem é São Tomé, tem que ver para crer. Porque o pessoal não acredita que um jogo exclusivo da Playstation desse tamanho vai estar bugado. Eu também não acreditaria. Mas eu vou deixar aqui para vocês um compilado do que aconteceu na minha gameplay. Não se esqueça de deixar o like. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like para a gente. Se não curtiu, comenta aí o que você não concorda. E se inscreve no canal se não é inscrito, pô. Se inscreve aí. Porque a gente sempre está jogando alguma coisa por aqui. Fechou, rapaziada? Valeu. E eu fui. Poxa, eu fiquei travado aqui, velho. Eu não consigo sair daqui, mano. Meu Deus. Esse jogo está bugado, velho. Está bugado. Está bugado, pai. E vem o David Jones falar. Ah, o jogo está bugado. Não está com nada. Está normal. Pode jogar sossegado. O jogo está bugado, pai. Olha isso aqui, velho. 400 conto, mano. 400 conto nessa coisa aqui, velho. O que aconteceu aqui, mano? Ué, nem a câmera aqui dá para me mexer, ó. Nossa, velho. Não é possível, velho. Olha. Olha isso aqui, mano. Um monte de coisa aconteceu, velho. Mas essa daqui, velho. Nossa. Está bugado o jogo, pai. Pô, parece que o requisito, hoje em dia, é os caras lançarem o jogo bugado, mano. Pelo amor de Deus. Olha isso, velho. Não dá. Não dá para fazer nada, velho. Não dá para sair daqui, ó. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui, velho. Cadê? Olha aqui, velho. Estava só a cabeça da menina. Meu Deus, velho. Cara, hoje a regra é tipo lançar jogo cagado. Lança. Depois a gente vê o que vai dar. Depois a gente arruma. É isso. Ah, vendeu... Vendeu... É... Três milhões de cópia no lançamento. Nossa, é um baita sucesso. E daí, cara? E daí? E daí? Ele está bugado assim, velho. O jogo tem coisa que não pode acontecer, mano. Quando você lança o jogo, o jogo tem que estar, cara, no mínimo perfeito. Cara, tem algumas coisinhas para eu fazer. Adia, cara. Adia. Adia o lançamento. Ainda tem cara que defende isso, velho. Só porque é da Sony. Só porque é explosivo. Tem cara que defende isso ainda, velho. Isso custa dinheiro, pai. Não é de graça, não, velho. Ah, se bem que o fanboy, né? A maioria do fanboy é o pai com a mãe que banca, né? Então o cara não está nem aí, né, velho. Se o jogo custa 500, custa 200, o cara não está nem aí, velho. O pai com a mãe que dá, então, não está nem aí. Mas, pô, você que vai lá e compra o negócio, é complicado, cara. É complicado. O céu. Eu estou quase saindo desse buraco. Parece que a saída é depois do helicóptero. O que é isso, parceiro? Sarrando na pedra aí, velho. O que é isso? Não, não, não. Não, não. Não. Agora eu estou a fim de relaxar. Não. Ai, meu Deus do céu, velho. Não é possível. Não, não é possível, pai. Não é possível. Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível que é só comigo que está acontecendo essas coisas, velho. Não. Eu acredito que não. Não é possível. Não é possível, velho. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Não, velho, não. Cara, ainda bem que eu estou jogando em live, velho. Ainda bem que eu estou jogando em live. Ainda bem que o negócio está cru. Estou jogando em live, mano. Agora eu vou descansar, né? Parece que o meteorito está ligado com o resto da colmeia. O jogo não buga, não, família. O jogo não buga. Descansar, né? O que o cara não é de banha? Pode comprar que o jogo não buga, não, família. Não, família. Mas isso aqui não é bug, não, pô. O PlayStation não faz jogo bugado, não, mano. É que não é bug, não, mano. Isso aqui é assim mesmo, é assim mesmo, pô. Ele tomou choque e virou estátua, pô. Ficou duro, ficou durão. O PlayStation não faz jogo bugado, não, velho. Só aquele bug lá que eu fiquei preso na parede, mano, já me tirou total. O PlayStation não faz jogo bugado, não, velho. O PlayStation não faz jogo bugado, não, velho.